A obesidade é um dos principais problemas de saúde nos Estados Unidos. De acordo com os estudos médicos, 35% dos norte-americanos adultos são obesos. A primeira-dama, Michelle Obama, organizou um jantar de Estado para as crianças na Casa Branca com o objetivo de promover uma alimentação saudável nas escolas e em casa. Numa aparição surpresa, Barack Obama, que não esconde o gosto pelos hambúrgueres e cachorros quentes, confessou que os brócolos são o seu alimento favorito. O presidente norte-americano diz que ao comer de forma saudável, praticar desportos e manter-se ativas, as crianças podem ser um bom exemplo para todo o país. Nos Estados Unidos, os custos médicos com doenças relacionadas com a obesidade é atualmente de 48 mil milhões de dólares por ano, constituindo um problema de saúde que precisa tanto de estratégias nacionais como da aquisição e transmissão de bons hábitos alimentares no núcleo familiar norte-americano. A doutora Andrea Ulst-Johnson, especializada no problema, diz que a obesidade infantil, se não for atacada de forma nacional, representa um risco reforçado de condições crónicas como a diabetes, a hipertensão ou problemas cardíacos, que são as grandes doenças nos Estados Unidos. Estas condições crónicas que aparecem cedo colocam uma pessoa face à perspectiva não só do uso prolongado de medicamentos, como de uma esperança de vida reduzida. A obesidade é uma doença alarmante, segundo a Associação Médica Norte-Americana. Para muitos peritos, trata-se mesmo de uma epidemia que constitui o principal problema de saúde pública do país. O correspondente da Euronews, Stefan Grobe, diz que os especialistas soam o alarme. Entre as crianças norte-americanas, as taxas de obesidade triplicaram numa única geração. Isto pode conduzir a uma explosão de custos de saúde já bastante elevados, pondo em perigo o futuro dos Estados Unidos. Stefan Grobe, Euronews, Washington.